Que esse banho te traga muita atração, magnetismo, poder, né? Que esse banho coloque muita magia no seu caminho. Salve, meu povo! Tudo bem com vocês? Cigana Kélida em um vídeo que eu peguei um pedido nos comentários. Quem me pediu, Kélida, faz um banho pra sensualidade. Faz um banho pra apimentar o relacionamento. Faz um banho pra ativar o meu magnetismo. Faz um banho, Kélida, pra eu me sentir mais empoderada, mais poderosa, né? Então, esse vídeo de hoje é pra você que tá se sentindo pra baixo, tá com energia baixa, né? Tá com o desejo lá embaixo. Ou, às vezes, você tá se sentindo apagada ou apagado também, porque os meninos também podem fazer, né? Então, você vai fazer esse banho que eu vou te ensinar. Quem me ensinou esse banho foi Dona Maria Mulambo, né? Lá na minha casa tem esse elixir de Maria Mulambo aqui, né? Ela chama elixir, né? Eu não sei se ela gosta muito desse nome de elixir, não. Mas, tá lá escrito elixir de Dona Maria Mulambo. Ela veio, ela consagrou tudo. Tá? Que esse banho, olha, tá poderoso. Porque ele tá guardado já faz um tempo. Então, eu tenho esse banho lá na casa e logo, logo, quando a gente voltar a ter o nosso atendimento presencial, a gente volta a dar esses banhos pra vocês. Então, esse banho de hoje foi um banho pedido aqui por inscritas. Eu vi que tinha muitos comentários. Que é, Lida, ensina um banho, ensina um banho. Então, esse banho de hoje é pra você fazer. Depois me conta o resultado. Como que você se sentiu, tá certo? Porque eu tenho certeza que vai, olha, te ajudar muito, muito, muito. Que é um banho poderoso. Você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, deixa o seu like, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo. Deixa aqui nos comentários qual o vídeo que você quer aqui no canal. Você quer que eu te ensino uma simpatia para o quê? Uma oração? Você tá precisando de um benzimento? Então, deixa aqui nos comentários, tá certo? Você quer uma consulta de tarô ou rituais espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena? É só você me encaminhar uma mensagem. Meu WhatsApp tá aqui na tela. Estamos combinados, então? Maravilha! Olha, eu quero te convidar para a nossa semana da metamorfose. Vai ser agora, do dia 3 ao dia 7 de agosto de 2020. Olha, uma grande transformação. Espiritualidade, magia, muita transformação. Toda espiritualidade trabalhando a seu favor, sem vínculo religioso. Então, você quer participar da nossa semana da metamorfose? Então, olha, fique atento, fique atenta, porque eu já vou deixar tudo programado aqui no nosso canal, tá certo? Eu tenho um presente para você lá no nosso grupo do Telegram. Na verdade, eu não tenho um só, não. Eu tenho dois. Então, você vai clicar aqui no nosso grupo de amigos. Aqueles amigos mais chegados, são milhares já, gente, que já estão no nosso grupo do Telegram. E eu vou te dar presentes. Então, é só você clicar no link do Telegram, que tá aqui na descrição do vídeo, que eu vou te dar um presente agora, tá certo? Esse presente tá esperando você lá no nosso grupo do Telegram. Entra, se inscreve, que esse presente já tá lá. E você vai ver que tem muitos presentes no nosso grupo do Telegram pra vocês. Eu fico te esperando. Então, vamos lá, um banho poderosíssimo. Olha, muito poderoso. Dona Mulambo gosta muito desse banho. E ela fala, olha, a mulher e o homem que toma esse banho fica poderoso, né? As pessoas olham de um jeito diferente, né? Então, vamos lá. O que você vai precisar pra esse banho? Você vai precisar, ó, de um pauzinho de canela, tá? Você vai falar assim, Kélida, pode ser canela em pó? Pode, pode ser canela em pó, não tem importância, tá? Você vai precisar, então, de um pauzinho de canela. Você vai precisar de três favinhas de anis estrelado. Anis estrelado você encontra em casa de produtos esotéricos, de produtos naturais, tá? Então, ó, três favinhas de anis estrelado. Você vai colocar tudo dentro de um recipiente. Pode ser de vidro, pode ser de plástico, não tem importância, tá? O que que você vai precisar de uma sidra? Essa sidra aqui, gente, ela é baratinha. Eu acho que ela custa uns oito reais, ó. É... Acho que é líder ou prato, alguma coisa. Então, é bebida mista, gaseificada, de maçã, tá? Que é a bebida que as moças gostam, principalmente, pra colocar ali nas suas entregas, nas suas magias, né? Então, você vai precisar de uma sidra. Então, olha, o que que você vai fazer, ó? Já vai derramando. E já vai pedindo que esse banho te traga muita atração, magnetismo, poder, né? Que esse banho coloque muita magia no seu caminho. Que esse banho coloque o poder que você deseja. E aí, você vai despejando a sidra e já vai pedindo. Então, ó, você já coloca a sidra e já peça que esse banho me dê poder, me dê magnetismo. Que esse banho possa apimentar a minha relação. Que esse banho possa fazer com que eu encontre um grande amor. Que esse banho possa fazer com que eu encontre a minha verdadeira paixão. Que possa fazer com que essa pessoa se apaixone, que essa pessoa me ame, que essa pessoa só tenha olhos para mim. Então, é isso que você vai fazer, tá certo? Depois que você colocou anis estrelado, a canela e a sidra, você vai pegar um pouquinho de mel. Kélida, olha, eu sou de Oxóssi. Eu não vou quesilar, alguma coisa do tipo. Olha, primeiramente, né? Você pode usar mel sem nenhum problema. Porque primeiro, esse banho não vai na sua cabeça, tá? Então, olha, o mel que você colocou. Você viu que eu coloquei só um pouquinho, né? Você vai colocar uma colherzinha de mel, tá bom? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse banho aqui que você preparou e vai colocar em uma panela, né? E vai levar ao fogo. Kélida, eu posso fazer direto na panela? Pode, também, não tem problema nenhum, tá? Você pode fazer já direto na panela. Então, você vai pegar esse banho aqui que você preparou e vai levar ao fogo por 15 minutos, tá? Você levou ao fogo por 15 minutos. Quando você desligar, você vai esperar, você vai esperar ele esfriar. Deixou ele descansar por 24 horas. Depois que você deixou ele descansar por 24 horas, você vai colocar um litro de água, tá? Você colocou e acrescentou um litro de água. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar, vai tomar o seu banho normal e você vai despejar do pescoço para baixo. Quando você for despejar esse banho do pescoço para baixo, você vai pedir o quê? Que esse banho me traga poder, me traga atração. Faça com que as pessoas me desejem, me olhem, que ative o meu magnetismo. E aí, você vai falar, colocar tudo o que você deseja nesse banho, né? Maravilha, então. Depois, o que sobrar, você pode descartar no lixo normalmente. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam é, Kélida, eu posso fazer esse banho guardar em um vidrinho de spray ou em uma embalagem de spray, borrifar no ar, borrifar na minha cama, ou eu preciso só tomar banho? Não, você pode também pegar e fazer esse banho aqui, esse elixir, como Dona Mulambo chama, né? Colocar em um frascozinho normal e borrifar pelo seu quarto, né? Ou quando você for sair, você pode borrifar, assim, à sua volta. Olha, é muito poderoso. Depois que você tá com o líquido feito, você decide se você vai tomar o banho ou se você vai guardar em um frascozinho para sempre ficar ativando essa magia de poder em você, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo de hoje. Meu nome é Cigana Kélida, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!